Yeah, amor e tudo fixe? Sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal, já sabem, antes de começarem a assistir não se esqueçam de deixar o vosso like aí e também comentem muito e ativem o sininho para não perderem nada do que se passa aqui no canal. Pois, ainda continuem assim com as sobrancelhas mas não faz mal, eu já vou comprar a tinta. Já vou comprar a tinta, vou ficar bem mais chill. E neste momento resolvi fazer um vídeo bem diferente. Porquê? Porque eu comprei coisas novas, quero-vos mostrar e também quero-vos mostrar como é que eu compro essas coisas novas. Neste caso aqui, tipo, a minha coleção de tênis muitas coisas que apareceram aqui no meu setup também e afins. Sim, eu acho que vocês não vão querer mesmo perder este vídeo porque é mesmo realmente importante assistir até ao final. Mas pronto, só para eu vos dar um cheirinho. Comprei novas coisas. Neste caso aqui, uma t-shirt, que vocês já conseguem ver, que é da Bape. Like aí embaixo para quem conhece a Bape. E um saco da Supreme, que o conteúdo não é da Supreme. Mas... Eu posso-vos mostrar a caixa. O que vocês acham que é que é? Comentem aí embaixo. Para quem segue-me no Instagram, já sabe o que é que é porque pronto, eu posto lá tudo. Se vocês não seguem, pessoal, sigam aí embaixo. Já dei uma sneak peek do que é que era e também já disse. Para quem não me segue no Instagram, vocês estão a perder mesmo muita coisa. Eu posso avançar ainda, ninguém viu. Mas são os tênis novos para a minha coleção. E a minha coleção que cada vez mais está a ficar maior. E sim, vocês não leram errado, pessoal. Eu consegui isto aqui tudo a custo zero. Ou seja, tipo, de graça. Não, de graça. Porque ninguém dá nada de graça a ninguém. E obviamente que vocês têm que trabalhar para terem aquilo que vocês quiserem na vida. Mas, neste caso, estas duas coisas foram praticamente de graça. Sim, e tenho uma palavra que defende tudo isto, pessoal. Investimento. Vocês têm que investir para conseguirem tudo aquilo que vocês quiserem, ó. Têm que ser inteligentes e também trabalhar bastante. Porque nada vem sem trabalho. Eu ainda me lembro muito bem quando eu estava ainda na casa da minha mãe e tinha, tipo, um computador que era muito lento e só um ecrã. Aliás, era muito parecido com este aqui, mas foi aquele ecrã que o Dark mandou para a piscina. Era o meu primeiro ecrã. Foi o meu primeiro ecrã. E desde então, tenho trabalhado imenso e tenho conseguido conquistar tudo aquilo que eu sempre quis e ainda tenho que conquistar mais porque sonhar não ocupa lugar. Me diria há três anos atrás que eu teria, tipo, uma televisão gigante como hoje eu preferido. Um quarto bem louco, com um seta bem fixe e também com uma coleção de tênis muito louca. Tipo, yeah, é... eu iria dizer que era mentira. Mas sim, pessoal, tudo tem um começo e vocês podem aproveitar este começo aqui para também começarem a investir também. Mas sim, vou-vos mostrar uma maneira bem simples e fácil e... muito fácil, tipo. De vocês conseguirem investir o vosso dinheiro de uma forma bem inteligente em que os lucros vão ser, tipo, absurdos. Vocês não estão mesmo a ver. Quando vocês gastam dinheiro, tipo, a ir ao cinema ou jantar fora, comprar gomas ou fazer coisas assim do género, que basicamente é dinheiro ao lixo, né? Que vocês gastam dinheiro e depois não têm retorno. Vocês podem muito, muito bem aproveitar esse dinheiro todo e apostar. Isto aqui que eu vos vou mostrar agora. Alguma vez já ouviram falar em criptomoedas? Hã? Alguma vez? Criptomoedas deve ser um nome muito difícil e se calhar nunca a ouviram falar. Mas com a certeza que vocês já ouviram falar em Bitcoin. Sim, Bitcoin é tipo uma criptomoeda, ou seja, uma moeda da internet em que teve o sublumbo há uns anos. E houve muita gente que conseguiu ficar, tipo, bilionária com essa moeda. E desde então têm criado vários tipos de moedas. Têm o Litecoin, têm o Ethereum, têm o Ox, têm várias. E tem mais uma que acabou de entrar agora no mercado, chamada Upstake. É uma moeda que tem valorizado muuuito nestes últimos meses. Tipo, quando eu digo muito é muito. E que se calhar como o Bitcoin vai fazer muita gente bilionária, meu. Já imaginaram vocês conseguirem investir, por exemplo, 10 euros e ter um lucro se calhar de 500? E logo aí vocês conseguem, tipo, comprar as vossas coisas bem brutais, meu. Isso é possível, meu. Mas obviamente, pessoal, se vocês forem de menor de idade, é só ajuda, tipo, aos vossos pais. Ou até podem mostrar mesmo o vídeo aos vossos pais. Que é vos dar uma dica de como vocês podem investir o vosso dinheiro, meu. De uma forma inteligente. Como podem ver, pessoal, isto aqui é o site da Upstake. Isto aqui é o que vos vai aparecer quando vocês completarem o registro. Que é o primeiro link na descrição. É bem fácil, ali nesse que leva 30 segundos, meu. E pronto, explica daqui rapidamente. Aqui vocês têm as pessoas que já se registaram. Quantas moedas ainda estão em circulação. E o valor que já foi vendido em Upstakes, pessoal. Pode haver mais de 215 milhões de dólares, meu. E como qualquer outra criptomoeda, pessoal. Já o fazer um investimento agora, antes que fique muito caro. Ou até não seja mais viável, tipo, a apostar. E quando falo disso, refiro-me a quê? É como vocês podem olhar aqui para cima, pessoal. Isto aqui é o valor de um Bitcoin. Um Bitcoin, agora, neste momento, vale 3.829 dólares. E o Upstake, neste momento, vale 39,46 dólares. Tipo, muito barato, meu. Muito barato. Mas ficou, tipo, se calhar um mês ou dois meses sem comprar gomas ou qualquer coisa assim do género. Apostam aqui e vão ver mesmo o retorno disto aqui, muito grande. Imaginem só. Aqui embaixo nós temos um gráfico que podemos mais ou menos calcular, consoante o investimento que nós fizermos, o lucro que vamos ter. Imaginem agora é que vocês compraram um Upstake, que equivale a 39,47 dólares. Como vocês podem ver aqui embaixo, se, por exemplo, vocês pararem 30 dias, a moeda já vai valer 54,69 dólares. Só no mês, meu. E se há um lucro bastante bom. Vamos ser um pouco mais ambiciosos e vamos meter, tipo, um ano, 365 dias. Meu Deus, vejam só o lucro. 1183 dólares. 1183 dólares só com o investimento de 39 dólares, pessoal. Tipo, eu acho que isso é mega worth. Vale boa e dá a pena. É um lucro, tipo, acima de 3.000%. Sem vocês, tipo, fazerem rigorosamente nada. Pois, a vida não é só fazer vídeos, pessoal. A vida também tem que ser muito para além disso. Investimento. Tenho que pensar mais à frente. Obviamente que agora já retirei um pouco do meu lucro para... Naquilo que eu vos vou mostrar a seguir, não é? Parte desse lucro que eu tive, vou voltar a investir aqui no site. Sim, pessoal. É por isso que eu estou a dizer que foi praticamente de graça. Sim, pessoal. Eu vou vos ensinar como é que vocês também podem ficar a lucrar. Dizerem, tipo, um rendimento extra sem praticamente fazerem nada. Tipo, é bastante fácil. É muito fácil. Por isso aqui acontecer, vocês precisam, primeiro, ter bitcoins, não é? Ou seja, têm que comprar bitcoins para poder converter em upstakes. E por isso, isto aqui acho que vai do gosto de cada um. Vocês têm vários sites que vendem bitcoins. Mas eu, preferencialmente, tenho um site preferido para comprar bitcoins. Que é o CoinMama. Em que vocês têm aqui os vários preços. Muito fácil. Também várias moedas aqui para comprar bitcoins, ethereum. Pronto, tipo, a comprar é bem simples. Vocês primeiro têm que criar uma conta. Quando criarem a conta, basta vocês escolherem qual é que é o valor que vocês querem comprar em bitcoins. No caso, como eu já tinha investido uma vez mil dólares, vou voltar a investir outra vez mil dólares. Muito bem. Depois vai-vos pedir, tipo, um bitcoin address. Ou seja, tipo, onde é que vocês querem enviar. Neste caso, vocês querem enviar para o site da Upstake, para depois trocar para Upstakes. Mas isso vai ser bem fácil. Basta vocês virem aqui ao site, carregarem aqui em wallet e carregarem aqui em deposit. Depois vocês vão ter aqui o vosso bitcoin address. Ou seja, vocês vão ter que meter este link aqui todo. Depois basta vocês meterem aqui, go to the payment. E esperar mais ou menos 20 minutos, porque aquilo ainda demora a ser verificado. Mas é bem fácil ter bitcoins lá na conta. Pronto, já passou para aí mais ou menos 30 minutos, 40, às vezes demora um pouco mais, mas... Mas já está aqui os nossos bitcoins. Obviamente que cada um faz consoante a sua possibilidade. Mesmo comprando um Upstake ou meio Upstake, porque isso é possível, não é? Toda a criptomoeda pode ser dividida em várias partezinhas muito pequeninas, em cêntimos, em euros. Tipo, 1 euro ou 2 euros. Mesmo que o investimento seja, tipo, pequenino, vocês vão ter um retorno, tipo, gigante, meu. Gigante comparado ao vosso investimento. Por isso, investam aquilo que podem investir. Se for 10 euros, é 10 euros. Mas agora, é onde a magia toda acontece. E aqui é que nós temos que ser muito pacientes, porque quantos mais dias passarem, mais lucro nós vamos ter. E isso é que é fixe. Vamos aqui à aba de change. E é aqui que nós vamos conseguir converter os nossos bitcoins em Upstakes. Mesmo tendo os bitcoins, pessoal, vocês conseguem partir isto aqui em vários pedaços. Ou seja, se quiserem só comprar 25% deste valor aqui em Upstakes, é possível. É só carregar aqui. No meu caso, como eu sei que isto aqui vai dar lucro, eu vou meter aqui, TONE. Ou seja, 0.27 bitcoins, 0000, equivale a 26.1.9.776 Upstakes. Que é isso que nós queremos neste momento, para termos o nosso lucro. Comprar a PS tokens. Yes. E já está. Já temos 26.19777868, é um número muito grande de upstakes, que equivale a 1.033 dólares. Sim, isto aqui é o histórico de compra de toda a gente que está online e está a comprar agora a moeda. E podemos fazer aquele teste outra vez de ver quanto é que vai ser o nosso lucro daqui a um ano. Pronto, em 31 dias, pessoal, aqueles 1.033 dólares vão valer 1.401 dólares. Mas, em um ano, vai valer isto aqui. 29.000, meu! 29.000! What? Imaginem só a possibilidade de coisas que eu puder comprar com esse dinheiro. Aliás, todos nós, porque isto aqui é possível para todos nós, tanto eu como vocês conseguem fazer aí também. De uma maneira bem fácil e sem muitas chatices, sim. Mas sim, pessoal, isto aqui tem sido um dos meus segredos, já não é um segredo, e vou partilhar com vocês porque é uma coisa importante. Nós temos que saber investir em várias partes, sim. Mas quase certeza que vocês agora querem ver aquilo que eu comprei e eu vou-vos mostrar mesmo. São lindos, pessoal. São lindos. Meu! Eu pareço um demónio. Eu vou meter a câmera aqui. Posso começar aqui pela minha t-shirt também. Já? Pronto, que é bem simples. Tem um padrão queimam. Bem roxo. Combina comigo. Eu sei que combina comigo. Mas o foco não é t-shirt. O foco vai ser os ténis. Pool for Freshness. Algum de vocês consegue adivinhar o que é que é? Aqui? Algum de vocês? Quase a pena dizer que vocês já viram porque eu... Eu esqueço-me sempre que eu uso estas coisas como thumbnail, meu. Mal abri a caixa, já tenho aqui uma mensagem muito louca. Tu ajudaste a plantar uma árvore. Uau, pessoal. Nós ajudamos o ambiente a comprar ténis, meu. Brutal. Brutal. Podem ver aqui. Conseguem identificar? Não? Off-white. Yeah. Brutal. Mas já vamos lá abrir. What? Agora que eu reparei, a caixa está ao contrário. Vocês já compraram alguma vez, tipo, o ténis da Nike? A parte aqui costuma estar na parte de fora, meu. A caixa está, tipo, ao contrário. Brutal. É brutal, meu. É brutal. Vejam só, pessoal. Brutal. Brutal. Eu nunca pensei, eu mesmo nunca pensei, na minha vida, em ter uns Air Force One. Ou seja, o modelo deste ténis, pessoal, é tipo, é os Nike Air Force One. Houve uma altura que estava muito na moda e eu curtia muito ter, mas não tinha possibilidades para ter, né? Não podia também estar a pedir à minha mãe porque existiam coisas muito mais importantes para comprar com o dinheiro do que ténis. Né? Ninguém vai estar a comprar ténis. E hoje em dia tenho a possibilidade de estar bem e ter a possibilidade de me dar presentes deste género, meu. Brutal. Sempre quis ter uns Air Force One, meu. E agora uns Air Force One especiais que, se calhar, nem toda a gente tem a possibilidade de ter. É brutal, meu. São muito lindos, meu. Como assim? What? Yeah. Ainda vem com outros atacadores, meu. Yeah. É brutal. Tipo. Brutalíssimo. Dias, boas-vindas, ao novo membro aqui da coleção dos ténis. What? Brutal. Nike Off-White. O nome específico deste ténis é Volt. Então, para vocês terem uma noção de quanto é que eu gastei nestes ténis, neste momento, estamos a falar, tipo, de dia... Pronto, agora já é dia 1, que agora fez bem a noite. O tamanho, que é o 10 e meio, ou seja, o 44 e meio, acho eu, está a valer em torno de 500 dólares, meu. 500 dólares. E eu tenho a possibilidade de os ter. Porque isto é brutal, meu. Isto é mal para dar. Tipo, é... Pessoal, digo-vos uma coisa. Isto aqui não tem nada a ver com aquilo que vocês estão a ver aí em câmera. Tipo, ao vivo é brutal, meu. Meu, super confortáveis, meu. Tipo, eles são lindos, meu. Como assim? Está brutalíssimo. Comentem aí embaixo o que é que vocês acham. Acha que me fica bem? Acha que me fica mal? Tipo, eu adorei. Eu adorei e... Eu tenho muito medo de os usar muito e depois estragar, meu. Achei pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Sei que o vídeo foi um pouco diferente, mas... Senti que devia-me abrir um pouco com vocês e ensinar-vos mais qualquer coisa. Espero que vocês tenham aprendido bastante. E nunca se esqueçam. Trabalhem para conquistar aquilo que vocês quiserem na vida, meu. Tudo é possível. Sério. Tudo é mesmo possível. Não te esqueçam de deixar o vosso like aí e também ativar o sininho para vocês não perderem nada do que se passa aqui no canal. Sigam-me aí nas redes sociais. E é isso, pessoal. Pr процente, amconsider! Tchau, tchau, tchau. Anyway, euitzir, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.